A Creche Alegria do bairro Santa Mônica está participando de um voto popular junto com outras entidades para concorrer a uma emenda parlamentar. Os recursos federais serão destinados a melhorias estruturais e a manutenção desses projetos. Mas para que o projeto Alegria seja beneficiado, é preciso do voto da população. Você vai ver na reportagem como ajudar essa instituição e outras também. Acompanhe. A Creche Alegria está há 11 anos atendendo comunidades mais carentes do município. No espaço, diariamente são recebidas 118 crianças com idades de 2 a 6 anos, em período integral, dando mais conforto e segurança aos pais que precisam trabalhar. Além da creche, o espaço também oferece cursos para crianças e adolescentes. Atualmente, mais de 240 alunos praticam ao longo da semana aulas de informática, balé, futebol, judô e música. Tudo de forma gratuita. Tudo por aqui funciona com apoio de doações. Foi desenvolvido aqui nessa região por um grupo de empresários, de pessoas determinadas a ajudar essa comunidade e para atender as famílias de baixa renda dessa região. Lourdes conta que a emenda parlamentar pode contribuir para melhorar ainda mais os serviços oferecidos no espaço. Mas, para isso, é preciso que os guaraparienses votem na Creche Alegria. Cada pessoa pode votar uma única vez. Basta acessar o Instagram da Creche Alegria, clicar no link e seguir o passo a passo. Simples e rápido, mas que pode fazer toda a diferença. Para que a creche consiga conquistar o recurso, avaliado em R$ 279 mil. Uma emenda parlamentar do deputado federal Felipe Rigoni. A votação encerra na próxima sexta-feira, às 11h59 da noite. Então, você que está aí do outro lado, tira um minutinho do seu tempo, entra no Instagram da Creche Alegria, clica no link e vota também. Precisamos muito do voto para conseguir alcançar. Essa emenda vai ajudar na compra de materiais que a gente precisa, de brinquedos, de um fogão novo que a gente está precisando, um freezer, várias coisas assim. Inclusive, remunerar esses professores do projeto para ele não parar. A gente conta com esse apoio de vocês, que a Creche Alegria é um projeto que Deus colocou em nossas mãos e só cabe a nós dar conta dele da melhor maneira possível, que é o que a gente faz há 11 anos. E vai continuar, com a graça de Deus. Em Guarapari, outras instituições também concorrem à emenda parlamentar e contam com o voto da população. Lembrando que cada pessoa pode votar apenas em uma instituição.